É necessário continuarmos a viajar e espero que esses exemplos tenham incentivado você a fazer os seus próprios planos para suas próximas viagens. Na Europa, em Portugal, terra que descobriu o Brasil, na cidade de Porto, ou seja, antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade de Porto. Sim, este é o nome da cidade de Porto. Portugal é um país desenvolvido e seu IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é elevado e está na 19ª posição em qualidade de vida. As figuras importantes da era dos descobrimentos, o infante D. Pedro, o rei D. João II e para os brasileiros, Pedro Álvares Cabral e companhia, o resto é história. São 10 milhões de habitantes, Lisboa, a capital, 500 mil e Porto, 250 mil habitantes. Porto é conhecido por suas inúmeras e grandes pontes sobre o rio. Na antiga cidade de Porto, mais de 60 igrejas e na região metropolitana de Porto, acredite se quiser, são 400 igrejas. Por isso, no passado, Porto era chamado de Vaticano em Portugal. Veja os vários veículos para transporte dos turistas, os prédios antigos, bem conservados, os ladrilhos, estão por toda a parte, é marca registrada de Portugal. E um em especial diz, eu não pedi para ser português, apenas tive sorte. E o homem tocando sua gaita com seu cachorrinho para conseguir alguns euros? E o famoso vinho de Porto, é um vinho adocicado, na realidade vem da Vila Nova de Gaia, cidade que fica do outro lado do rio. Porto, porque quando era exportado, desde o seu início, passava pela alfândica e o carimbo nos documentos e nos barris fez a fama do vinho com o nome de Porto. A bandeira de Portugal, as praias de Porto, as obras de arte por todo o lado e visitantes estrangeiros de todos os lados. Portugal, fácil de chegar pela TAP, transportes aéreos portugueses direto de Porto Alegre. E o idioma é a grande facilidade. Viaje você também, viajar faz bem para o coração, faz bem para a alma. Por quê? Porque é mais tarde do que você pensa e porque tudo é uma questão de atitude. A próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, continuaremos a viajar pelo mundo.